Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar Então percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolheu Valeu a pena Perder a minha vida Pelo teu amor Te encontrei Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Hoje ela superabundou Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Onde a tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar Então percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolheu O Senhor me escolheu O Senhor me escolheu Em minha alma estão Minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Eu te amo muito mais Tua graça perfumou O Senhor me escolheu O Senhor me escolheu Para Ele só pode dar as portas Porque Ele, por Ele Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Da casa preta o amor Meu coração saiu Onde o pecado avulou Onde o pecado avulou Onde ela se recupera Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Aplausos